Música Meu amigo Rodrigo! Tudo bem? Tudo e você? Tudo certo? Então tá bom, o que você tá fazendo aqui? Mais um Cartas do Destino? Mais uma cartinha recebida com uma história bem cabeluda, eu espero, que a gente não tem acesso, né, a essas cartas, a gente não sabe o que tem aqui. É a Bárbara que recebe. Ela que recebe. Inclusive você pode mandar a sua, né, Rô? Pode, pode mandar a sua história. O Otis tá aqui embaixo. Pode mandar a história, a história da sua amiga, de um conhecido, alguma coisa que aconteceu na sua cidade, né, porque a cidade aqui do interior que mais tem é... A gente não vai falar nome de ninguém, né, Rô? Não, só se você quiser. Tá. Se você quiser que a gente dê nome aos bois, a gente fala. Se não... Gostou da banda? Gostei, muito boa, né? Demais, né? Demais, os meninos são ótimos. E é bom o rock, né? Vamos contestar, vamos combinar? E lembrando que todas as músicas deles são autorais, viu, gente? Eu fiquei em choque que as músicas são autorais. A hora que eles começaram a tocar, eu falei, gente, de quem será que é essa música? Eu também, eu também. Eu não conheço essa música. É, quem tem talento tem, gente. Tem, tem, tem. Posso abrir? Ai, pode, eu tô ansioso. Vamos lá. Tô ansiosa, sabe por quê? Porque hoje eu tô com a língua solta. É, a linhinha tá... Vamos lá. Cobrinha. Nossa, colado com fé isso aqui. É, isso aqui, você sempre sabe que isso aqui é o negócio da canopla, né? Não, é outro. Eu já falei isso três vezes? É, eu já falei pra você. É outro? A gente fez dois? Não, a gente fez um que é só adesivinho. Ah. O da canopla, Celina fez outro, profissional. Tá bom. Eu vou perguntar de novo a semana que vem. Vai, fala. Meu Deus, de novo! De novo! Caso número cinco. Eu adoro que a Bárbara numera, né? Caso número cinco. Ó, de Rio Preto. São José do Rio Preto. Olá, Miri Rodrigo. Nem sei por onde começar essa carta. Tenho 22 anos e namoro há seis meses. Minha namorada é linda, uma princesa, extremamente gentil e educada. A família me acolheu com muito amor e carinho. Até aí, tudo bem. Né? Mas tá tudo perfeito. É. 22, novinho. 22, novinho. Ela deve ser por aí também. Né? Deve ser novinho. Há um mês, o irmão mais novo dela, de 19 anos, que estava em um intercâmbio, voltou. É. Eita, chofão. O cunhado voltou. E cunhado começa com o quê? A palavra cunhado começa com o quê? Não é? É aquela velha história. Olha, trouxe um cookie internacional para o menino. Tava bom sem o cookie. Há um mês, o irmão mais novo dela, de 19 anos, estava em um intercâmbio, voltou e despertou em mim algo que jamais pensei sentir. Eita. Eu me apaixonei por ele. E ele por mim. Eita. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, nossa, fica pior. Já rolou uns amassos. O quê? Ele se pegou? Eu tô achando que é só, tipo, um medinho. Um medinho. Não. O cunhado voltou e ele já pegou o cunhado. Meninos. Eu, só eu que sou trouxa nessa vida. Você é tão sério, safado? Eu acho que eu sou rápido, mas olha, eu só é trouxa. Eu sou um, olha, um Zé Banana. Já rolou uns amassos, mas nada muito sério. Já conversamos sobre o assunto, pois me sinto muito mal. Ai, querido. Você também é meu cunhado. Você acha se sentindo mal? Vai querer dar um adio. Não, mas será? Ai, meu Deus, vai. Tem mais? Minha namorada é muito gente fina e faz planos para nós dois. Ele disse pra deixar rolar e ver até onde vai. Nossa, mas o irmão, o irmão, deve ser aqueles irmãos meio brigados, né? Deve ser meu irmão, deve ser só irmão de mãe ou de pai. Não, não deve ser, não. É sem vergonha mesmo. Fazer plano. Ele disse pra deixar rolar e ver até onde vai, sem remorso algum. Mas eu não tenho essa coragem de ficar nessa vida dupla. O que eu faço? Termino com ela e me assumo com o irmão ou termino tudo com os dois e sumo da vida deles sem dar satisfação? Rodrigo! Olha, meu coração tá acelerado. Pensa no almoço de Páscoa. O almoço de domingo. Almoço de Páscoa. O almoço de domingo. Todos juntos à mesa. E o irmão passando a perna, na perna dele. Do outro. E a namorada do lado. Acaso os almoço de Páscoa foi outra? O que é isso, meu filho? Calma. Os almoço de Páscoa se encontraram. O ovo de Páscoa tinha pelo. Que nojo. Rô. Calma, deixa eu digerir toda essa história. Sabe por quê? Porque eu tô pensando na menina também, né, gente? Mas, ó. Mas será que ela não percebeu nada? Ah, deve ser deslumbrada, né? Deve ser deslumbrada. Mas, ó. O que eu faria? Não faria nada porque eu sou trouxa, né? Não... Não, não. Tá, se coloca no lugar dele. De quem? Do menino. Ah. Primeiro, primeiro de tudo. Se ele tava namorando uma menina, é porque ele não sabia que ele era gay. Ou ele já sabia e ele nunca teve a oportunidade. Ou bi. Ou às vezes ele pode ser bi também. Você acha que ele não sabia? Ou ele sabia e nunca teve a chance de descobrir? Eu acho que, assim, aquilo poderia estar adormecido dentro dele. E aí a chegada do cunhado aflorou. Será que ele é mais velho? Ah, é mais novo, né? É. Ele tem 22 e o menino tem 19. Gente, 19. Ó, pode ser um fogo de palha, né? Porque chegou aí um... Esse menino de 19 anos também pode ter chegado com o pé na porta e tudo, né? Porque a gente não... Pô, mas que consideração com a irmã, né? Os detalhes. Chegou do intercâmbio, já chegou traçando o cunhado. Ué. Ué, mas se a irmã pegou, já deve ser uma pessoa legal, né? Aprovado, né? Ele pensou isso. Já tá na família. Já tá na família, né? Vamos repartir o Pão Pão? É, vamos. Repartiu. Um copo de água e um anúncio doce nega, né? Não. Mas ajuda o menino. Olha, seguinte... Primeiro de tudo, né, meu querido? Sim. Se você ama muito... É, como a gente tá rindo, mas a gente tem que falar sério. Se você ama muito a sua namorada, se você quer ficar com ela, você deve parar de ficar com o teu cunhado e aí, né, continuar com ela. Mas, no caso, eu acho que você ainda tem muita experiência aí pra ser vivida e deve terminar esse namoro aí com ela e aproveitar as coisas que a vida pode te proporcionar. Concordo. Só que eu fico pensando no seguinte. Se ele termina com o cara e fala, ó, não quero mais pegar você, porque ali deve ser um negócio que, tipo, encostou, deu choque, né? Costou, deu choque, deve ser isso. Aí ele fica com a menina. Ele vai conviver com o cara. Como é que ele vai guardar isso dentro dele? Essa vontade reprimida. É. Capaz que até fique com mais vontade. Eu também acho. Porque quando você fala não, aí que o bicho pega. Mas, meu filho, é o seguinte... Eu acho que eu... Aí não sei o que eu faria. Não, eu acho, assim, um conselho pra você, meu amigo. Tipo, larga todo mundo e vai se descobrir realmente. Vai fazer testes, vai ver do que você realmente gosta. É. E não vai ficar iludindo as pessoas. Como é que é o teste, Rô? Hã? Como é que faz o teste? Ah, é tipo refrigerante, o novo. Saiu no mercado, você toma. Se você gostar, você continua. Se não, você larga. Hã? Mas daí dá um golinho ou bebe inteiro? Hã? Dá um golinho ou bebe inteiro? Não, dá um golinho. Só um golinho? É. Um golinho na balada, assim, um golinho. Um golinho. Um golinho. Ah, não gostei, descarta. Ficou em dúvida? Toma mais um pouco. Põe um gelo. Põe um gelo e mistura, sabe? Mistura com alguma outra coisa. Eu só acho, assim, a menina com 20 e poucos anos, ela deve estar muito animada. Namoradinho novo, dentro da casa dela. E se você falou que ela é gente boa, eu acho isso... Coitada... Não, é sacanagem com a menina. Não, você tem que conversar. Tem que ter uma responsabilidade emocional com a moça. Porque os outros dois, você e ele, estão na, né? Vocês são dois safados, né? É. São dois... Eu acho. São dois safados. Não estamos criticando, mas são. São, mas assim... Eu também largaria todo mundo e ia pro show ou um show. Beijar a gente. Eu também acho. Né? Pra se descobrir. Muito novo. Vai descobrir, você é muito novo, vai se descobrir, tem muita boca pra você beijar, muita coisa pra você fazer, né? E aí, quando você se decidir o que você quer pra sua vida, com relação a sua... Com a sua sexualidade também, aí você se preocupa em namorar alguém. Eu também acho. Né? Por enquanto, se preocupe em ser responsável com você. Depois você coloca mais alguém na jogada. E seja claro com as outras pessoas também. E passa o rodo em todo mundo. Eu também acho. É muito novinho, gente. 22, tem que passar o rodo em todo mundo. Eu também acho. Né? Tem que experimentar. Tem que experimentar pra saber do que gosta. Muito bem. E se você aí de casa também quer saber a nossa opinião, o WhatsApp tá aqui embaixo. Mande a sua história. Nós não vamos falar nomes, como vocês acabaram de ver, mas a nossa opinião vai importar muito na sua vida. É, pelo amor de Deus. Não vai pegar seu cunhado. Não pega. Não. Nem começa. Não. Não dá. A hora que você olhar e gostou, já... Não, já vaza. Não, não pega cunhado. Não pega ninguém da família. Também acho. Melhor. Melhor, chato. Amigo, já é chato, gente. Imagina a família. Não, não, não. Não. Tá, tchau. Tchau, beijo. Beijo. Beijo.